Oi, tudo bem? Dê o play neste vídeo porque estão aparecendo legendas no conteúdo da sua TV LG? Mostrarei a vocês como desabilitar esta funcionalidade. Vamos lá! Existem algumas formas de se verificar como remover a legenda do conteúdo assistido. Se for uma TV digital, por exemplo, toque no botão OK do seu controle convencional ou Scroll do seu Smart Magic. Depois, vá até a opção Closed Caption e aperte o botão OK ou Scroll para desligar a opção. Ou então, a outra forma é tocar no botão Engrenagem do seu controle Smart Magic ou convencional, ir até a opção Todas as configurações e dentro encontrar a opção Acessibilidade. Nela, basta tocar em Closed Caption e desativar a opção. Pronto! Mas atenção, se estes passos não resolverem o problema, pode ser que as legendas estejam habilitadas no decodificador da sua TV, ou seja, na TV a cabo que está conectada. Neste caso, utilize o controle remoto do decodificador e tente encontrar as configurações para desabilitar as legendas ativadas. Você pode procurar pela opção Closed Caption. Por fim, as legendas podem estar habilitadas nos aplicativos instalados na sua TV. Portanto, aconselhamos que seja verificado nas configurações de cada aplicativo como remover ou modificar essas legendas. Então é isso, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos de suporte dos produtos LG, como TVs, refrigeradores, ar-condicionado e lavadoras. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho